é a senhoras e senhores que curtem o blog quatro rodas se inscrevam no canal essas 15 pessoas que ainda assistem o vídeo e podiam comentar que é para mostrar que o visto está sendo comentado esse vídeo aqui é só para isso eu tô indo aqui buscar um cliente na zona norte do rio em todos os santos só decentes e estamos aqui na 24 de maio reasfaltado muito bom asfalto novinho e hoje não tem uber ontem teve seguir aí o último vídeo é uma correria mas deu para fazer sem pratinha e o que eu tenho para falar aqui nada de mais como eu tenho postado os vídeos não sei porque eu editei vídeo lá e ficou aí todo mundo a dança da pressa só eu posso ter pressa é os vídeos estão demorando para sair vão demorar para sair meu computador tá lerdo eu não sei o que fazer já melhorou um pouquinho mas continua lerdo e eu tô ocupado e essa parada de de vídeo maluco ficou vendo cara meu irmão tem que ser muito cagão para fazer vídeo no no youtube da vida porque meu outro vídeo tem que virar né que tudo é dica de um tempo para fazer essa porra né que você pensa no eu não penso né eu tenho esse diferencial muito importante para a vida do planeta terra que eu parei de pensar tem tem um tempo então consigo viver bem com isso mas você tem que planejar o vídeo gravar o vídeo de tal ouvir porra e o youtube exige essa porra aí de constância vídeo todo dia não sei que é difícil é maluco difícil aí por tu não pode ter um emprego se você faz por hobby você deixou de fazer porque não vai dar tesão nenhum tu vai postar para ninguém ver igual eu tem vídeo aí no canal aí com 20 mil visualizações agora o vídeo tem 15 mas isso eu não tô reclamando não porque como eu tô falando isso aqui é hobby então vai fazendo do jeito que dá e não dá e pra fazer do jeito que dá não dá pra fazer bem feito porque é só do jeito que dá e tô gravando aqui igual esses carinhas fazem esses motoqueiro faz aí pega sai gravando se acontece alguma coisa aconteceu se não aconteceu não aconteceu e nego vê esses vídeos aí né então vamos lá que moto é mais emocionante né nego fica tirando o fino no dos carro aí a torta direito e a vinte por hora nesse risco nenhum mas fica emocionante eu for costurar aqui de carro fodeu tem que andar 300 para da emoção e mesmo assim não vai dar é pra ficar gravando assim de bobeira não tá pra ficar com essa câmera assim na cabeça não meu irmão enche muito saco tem que botar um suporte no vidro e deixar rolar e aí se acontecer alguma coisa aconteceu então é isso rapaziada se rolar de eu fazer um uber voltando eu gravo mais pra vocês que deve rolar que eu tô longe pra cacete mas da última vez eu não consegui não da última vez me deu uma canseira e e eu voltei pra casa só mas hoje vamos tentar vamos tentar porque vale a pena fazer sempre um a mais vai que porra ganha aí acabei de botar 41 reais de gás se eu fizer 41 reais voltando pra casa já zero gás já tá bom a matemática tá sendo essa valeu já já eu volto voltei agora 5 e 31 da tarde de manhã ali não deu nada não fiquei com uma preguiça de pô de manhã não é de tarde depois do tour que eu fiz preguiça do cão de ligar o uber com fome cansado tô cansado até agora se eu dormir aqui dirigindo é porque eu tô cansado tomando um cafezinho aqui ó e vambora é tocou aqui primeiro direcionei pra urca primeiro toque que deu foi pro meia tá funcionando legal o aplicativo e agora tocou aqui zona sul e arredores vamos ver o que vai dar é isso é isso tô a 5 minutos do desgraça é onde é que é é onde é que é porra vou lá na rua barbosa longe de padedel mas vamos lá vamos lá que apesar de longe ainda é aqui primeira cracudinha 13 e 45 tá bom dali do da do fernandes figueira pra cá pra essa rua aqui que eu não sei o nome barão de lucena e agora eu vou ali em frente na 19 de fevereiro só que porra olha o tempo aqui tá falando 3 minutos aqui 7 a menina queria descer a menina queria que eu fosse pra trás não 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 volta foi volta vou pra onde filho não você pode ir pra trás se livrar do trânsito só que eu fui lá tá brigado mas não tem que pra frente mesmo a corrida pra lá a intenção foi boa só que na prática é da merda e é isso agora vamos aqui tomar 7 7 minutos pra andar 380 metros em 7 minutos dá pra puta que pariu cometeu a mãe é que puta que caralho muita coisa nessa rua é muita clínica muito colégio muito velho mas não dá né aí complica caralho meu irmão opa foi mal deu certo 21 reais até agora acho que eu vou parar já é caralho a mulher queria que eu subisse e deixasse ela no G3 eu realmente não sei que eu não frequento shopping na minha vida ah não 20 minutos não não é em direção meu destino não pode ser aí não frequento shopping aí não sei se o se dá pra entrar sem pagar no estacionamento né que tem certos lugares que não dá mais os caras são morrinha pra caralho agora pra subir um lance de escada porque tava atrasado pra tirar o passaporte sendo que quando eu tava no trânsito e ela chamou ela já mandou todo esse então ela tava atrasada mesmo com o trânsito todo errado mas tá bom vambora só falta essa corrida de tecido paúrca esse que eu perdi não dá pra saber mas eu tenho que ali devolver umas paradas acho que eu não vou ficar de rolher hoje não acho que eu vou parar a minha arma e acabou acabou vamos pra casa vamos lá vamos lá vamos lá